Música Salve salve galera, é isso ai Professor Bad mais uma vez com vocês É isso ai certo, só chegar Vem com nós, dando sequência Nas aulas de Soul Funk Funk Music, Soul Music Black Music, dando sequência Eu quero passar A evolução do passo anterior Certo, das duas videoaulas Anteriores, e agora Nós vamos focar nos pés Ok, nos nossos pés Eu ensinei Nós levantarmos E deslocar o pé Para frente e para trás Duas vezes Pegou essa base, é importante E vocês tenham pego Ainda no meu pé Nós vamos fazer assim Não vai fazer Com os pés para frente Nós só vamos Deslocar O calcanhar Presta atenção no meu pé Olha só Duas vezes Certo? Beleza? Ok? Então, presta atenção ainda nos meus pés Sete Foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Legal? Presta atenção no detalhe Agora vocês vão ter que aprender um passo Que ele é desejado por muitos dançarinos em aprendê-los Certo? É o seguinte Enquanto um calcanhar Fecha A outra ponta do pé vai abrir Como se nós tivéssemos um pé de pato Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Isso Significa que você deve treinar na sua casa Certo? Abre, fecha Abre, fecha Levantei a calça Abre, fecha Abre, fecha Para que, Bede? Para quando você for fazer esse exercício Ó Ele tem que abrir, ó Ó Ele abre Eu acabei ensinando nos primeiros passos Esse deslocamento frente e para trás E eu estou agora passando para vocês calcanhar Certo? Beleza? Você vai ter que fazer os dois Os dois Certo? Lembrando que o sol Ele se difere do funk Porque o funk é mais swingado O sol Ele é bem interiorizado mesmo Bem pra dentro Bem fechado Percebam que a dança Acaba sendo diferente Legal? Olha só Sol 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 Certo? E aí É natural O deslocamento nascer A dança nasce Assim como o sol O funk A black music Veio Nascendo e evoluindo A dança sol também Certo? Ela Nasce Ela é uma coisa fechada Certo? Você Vai pesquisar Sol Music Vai vir Alguns músicos Pra vocês Falando em músico James Brown Já puxa bastante O seu sol Certo? A sua forma de dançar Puxando para o funk Certo? E assim a dança Ela vai se construindo Ela vai evoluindo Então Um pouquinho de som Fazendo O sol Presta atenção Só o dedo Só o dedo No lugar No lugar No lugar Agora Deslocamento E vai deixando Que os seus pés Dançarem Soul music Depois que você for Fazendo espaços Básicos Vai colocando Sétimo Estilos Segura 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 Bora Dois 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 Show Valeu galera Muito obrigado Deus abençoe Até a próxima aula